Manifestar aqui toda a minha satisfação pela realização da audiência pública que foi realizada nesta Casa de Meis, na sexta-feira, às 10 horas. Como autora do requerimento, eu gostaria de deixar bem claro da minha satisfação, da minha alegria, porque as coisas aconteceram como deveriam ter acontecido. Não é apenas uma satisfação pessoal, mas é uma satisfação que diz respeito às medidas que deveriam ser tomadas e que foram tomadas e que as autoridades competentes, elas ouviram e vieram aqui na sexta-feira. Quero agradecer também ao presidente Rodinei Pedroso, que acatou o requerimento, que modernizou as autoridades, que modernizou tudo o que foi necessário para que essa audiência fosse realizada com tanto sucesso. Então eu quero aqui agradecer também que o prefeito Augusto, a presença, que ele estava aqui conosco presente, agradecer ao senador Valdir Raul, que estava aqui conosco presente, o superintendente do Denígio, o senhor Oliveira, ele encontrava em Brasília e ele havia lhe dito que não viriam, porque não tinha como vir, e no entanto eu entrei em contato com o assessor parlamentar de Brasília, o doutor Maurício, e ele disse que o doutor Maurício estaria aqui em cima, e ele se fez presente. Também agradecer ao deputado estadual Cacá Lidonça, que também estava presente na audiência, o deputado estadual Eripe de Bolo, que também se fez presente na audiência, ao capitão Iago, que também estava aqui presente, ao promotor Marcos Ranuf, que também se fez presente, presidente da OAB, doutor Noel, os vereadores presentes, Jean Medonça, Vicente Pinheiro, Ananias Pereira, Adão Teixeira, professor Regis, Celso Bueno, Crento Rocha, Arlene Parra, todos também estavam aqui presentes, demonstrando o seu compromisso na questão de solucionar o problema dos viadutos de Pimenta Bueno. Quero agradecer também aos assessores jurídicos da Câmara Municipal, o procurador doutor Paulo também se fez presente, o subprocurador doutor Daniel, População em geral, pois a Câmara estava lotada, não havia lugares, as cadeiras estavam todas lotadas, demonstração de compromisso de que querem realmente resolver a situação dos viadutos de Pimenta Bueno. Eu parabenizo a comunidade de Pimenta Bueno que se fez presente num momento oportuno, num momento em que a população estava totalmente organizada para solucionar o problema que muitas pessoas atribuem ao maior abacaxi do estado de Rondônia. Temos que o maior abacaxi, mas nós trouxemos aqui as autoridades competentes para falar do assunto e trazer à população o que está acontecendo que essa hora não vai para frente. Sim, dois grandes abacaxis, mas que podem, vereador Preto, ser descascado e resolvido. E foi isso que nessa audiência, Vicente, ficou demonstrado que nós estávamos aqui, que essa casa se preocupa, sim, com situações muito importantes, porque a população vai enfrentar uma questão crítica que é agora o período da estiagem. Estavam aqui presentes, sim, aqueles que estão preocupados com essa situação. E por isso quero manifestar aqui os meus parabéns. Também quero parabenizar ao português, que é o Fonjo e se coloca como representante dos comerciantes das marginais da BR, o português. Ele também estava aqui demonstrando o seu repúdio, embora eu até acredito que ele deixou exaltar, porque eu conheço o português e sei que ele não teria nenhum motivo para ofender ao senador, mas que aquilo talvez ele vai entender o senador que não foi ofensa, mas é um desabafo e às vezes a gente perde as viveiras. Eu acredito isso, quando o português colocou palavras tão fortes, porque o senador, eu acredito, pela minha visão pessoal, que ele não merecia, porque ele estava aqui e ele se propôs e falou eu não sou o pai legítimo, mas o pai é aquele que assume e eu estou assumindo. Então, mas é uma forma que às vezes a gente, de repúdio, de indignação, que o português tenha se manifestado de uma forma até um tanto agressiva à pessoa do senador Waldir Raub e também do superintendente do Benito. Então,